Bom balalão peruleira, entre na brincadeira. Bom balalão perulichos, vamos rimar com os bichos. Bom balalão perular, a torta tosse? Raro. Bom balalão perulico, tucano é bom de? Bico. Obrigado. Bom balalão peruleta, o bico faz? Cabareta. Bom balalão perulope, cachorro late? Morte. Bom balalão perulato, o gato passa? O mato. Bom balalão perulates, rimemos disparate, agora é coisa que não existe. Bom balalão perulada, a bola é? Quadrada. Quadrada. Bom balalão perulente, o gelo é muito? Lente. Bom balalão perulobo, a vaca bota lobo. Bom balalão perulinho, o fogo está? Frio. Bom balalão peruluda, o elza? Bermuda. Bom balalão perulúteis, fazemos rimas úteis. Bom balalão perulente, vamos limpar os? Bermuda. Bom balalão perulício, com escova e decifício. Roda a foto lá. Bom balalão perulanho, que tal tomar? Bermuda. Bom balalão perulete, com escova e sabão? Bermuda. Bom balalão peruluta, queremos comer? Fruta. Bom balalão perulura, também comer? Bedura. Bom balalão perulado, mas tudo bem? Lavado. Bom balalão perulunte, isso é bom para? Saúde. Saúde. Bom balalão perulima, faça você uma? Rima. Rima.